Oi Nóxicos, vocês estão bom? Mais uma dupla de Boicotados 2024 aqui pra vocês. Bacana. E dessa vez vamos falar de Paulo Ricardo, né? Aquele artista um pouquinho, aquele cantor um pouquinho esquecido que viveu praticamente de uma música só que ele fez. Ele fez? E Fábio Assunção que também fez o L grandão e tá dando trabalho aí nos botecos aí depois de ter tomado uns goró e também anda meio esquecido que depois que fez tanto L ali na Globo e mandaram ele embora. A semelhança entre ambos é o proselitismo político mesmo que tanto me irrita. Então vou falar um pouquinho dessa galera. Antes de mais nada, se você gosta do conteúdo desse canal, deixa seu like, se inscreve, não esquece de deixar aquele oizinho pra ajudar no algoritmo. Você pode ser um membre desse canal clicando aí no botão Seja Membro. E membros assistem antes ao conteúdo do canal e planos a partir de... 3 real. 3! Você pode fazer um Live Picks. O link é o que está na sua tela, na descrição do vídeo. Um Picks tradicional. A chave é essa daqui, ó. O valor é o que o seu coração mandar. Tira o Scorpion. Tá na dúvida de qual cadeira você comprar para o seu escritório ou pra sua jogatina noturna ou pra ambos. Inclusive você quer uma cadeira, tá procurando aí no Mercado Livre, no Cabo, no Pichal, que atende as suas limitações financeiras. Eu sei que tem muito pobre, coitado, que assiste meus vídeos e não tem dinheiro pra cortar o cabelo. Fale com o João do canal Cadeira Certa, que ele é especialista nisso. Ele vai passar pra você o link da cadeira que se coadou na sua altura, o seu peso, a temperatura da sua cidade e ao seu orçamento. Então clica no link do comentário fixado ou da descrição do vídeo e fala com o João. A consultoria é muito barata e também se inscreve no canal Cadeira Certa pra ver os reviews que o João já fez. E agradecer, claro, ao editor desse canal, o Jorjeta do canal Jorjeta Aura Play, por essas edições muito joídeas. Eu vou fazer o quê? Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. E claro, se inscreva no canal do Jorjetinha, tá bom? E agradecer também os mais de 67 mil noxicos inscritos nesse canal. E eu agradeço a todos, porque todos e todas é redundância, todos é demência e diversidade. E bora pro vídeo! Fala, família! Belezinha? Eu sou o Omar e esse é o canal Nerd de Família. Mas então vamos falar a essas duas figuras, né? Tão politizadas, né? Sempre tão querendo ensinar um pouquinho pra gente. É, essa galera é assim, né? Mas vamos primeiro falar de Paulo Ricardo. Paulo Ricardo, ele é muito conhecido ali pelaquela música do RPM, hein? De uma antiga banda que ele tinha, que era o A Olhar 43. Praticamente ele só cantou essa música a vida inteira. Aliás, o Dinho Ouro Preto, do Capital Inicial, disse que ele precisava dar uma renovada ali no repertório dele, porque ele repete demais as músicas. Daqui a pouco vem a galera do fã Tudo Peludinho me xingar aqui, né? É, vocês gostam do Tudo Peludinho. Aliás, o Dinho Ouro Preto uma hora vai estar aqui também, hein? Fazedor do L, ele... O problema foi que Paulo Ricardo vai lá, fica fazendo o L, onde aparece, onde dá entrevista, fala aquele monte de asneira, defende o Lulu, faz o L de novo. E a galera parece que nem esses, né, que compram lá, que andam de puné vermelho, do MST, aquela galera, não anda comprando muito ingresso de Paulo Ricardo. Paulo Ricardo teve um show recentemente cancelado em Minas Gerais. Inclusive, nós já falamos de Minas, né? Minas anda representando bem, né, esse lado aí de boicotados, porque eles foram lá que cancelaram o show da Pabllo Vittar. É o quê? Mas a produtora, né, do show do Paulo Ricardo alegou que tivemos ali um problema de logística. Só se logística das pessoas, né? Eu não vou pagar nem cinco real pra me locomover até um show pra comprar ingresso ainda, mas nem de graça. Só se a logística foi essa. É claro. Mas a galera da cidade, né, da galera lá da região, que foi aqui pertinho, inclusive, da minha cidade, foi em Andradas, né? Eu sou de Aguaí, nós estamos na divisa com Minas, e eu já fui muito em show em Andradas, inclusive. A galera de lá disse que não, 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 Palmolengo. Não, 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 Palmolengo. É que não vendeu ingresso mesmo, ninguém se interessou. Eu já fui em show do Paulo Ricardo, tá? Eu vou falar pra vocês que é um negócio assim. É aquelas cinco músicas que a gente conhece do RPM dele e tal, do Big Brother, as músicas assim. E o resto é cover, né? Até evidências, acho que ele toca, não lembro direito. Quanto tempo um imigrante leva pra saber Mas ele toca Raul, toca umas coisas assim. É mais ou menos igual ao show do Latino, né? Não tem muito repertório, então tem que ficar cantando música de cantores mais famosos. É que faz uns bons mais de 20 anos, sei lá aí, quanto tempo. Vai, vou pôr 20 anos, né? Porque teve a música do Big Brother, que o Paulo Ricardo não tem um sucesso pra chamar Dirceu. Só o Zé que ele chama, né? Dirceu. Esse ele gosta. E o que é pior, né? Recentemente aí, eu acho que em 2021, ele foi condenado pela justiça e ele não pode mais tocar nem usar comercialmente a música Olhar 43. É tipo o Superman não poder usar o S no peito, né? Porque era a principal característica do Paulo Ricardo era essa música. Não era do KLB, não, né? Era do Paulo Ricardo. E mais, no vídeo sensacional dessa semana, que eu vou deixar o card aqui pra vocês do canal do Grifo, ele fez um vídeo sobre esse assunto do Paulo Ricardo e ele lembrou, né, que a música do BBB, a famosa música de abertura do BBB, ela é bem parecida com o Pimba Wizard do The Who, não é? Ladrão Deixa o Elton John saber que você vai tomar na cara, viu, Paulo Ricardo? Mas, Paulo Ricardo, eu falo pra você, cara. Na próxima vez, se você for fazer um show, porque você não mobiliza nas suas redes sociais a galera aqui, né, aqueles 51% de brasileiros superativos que lotam as lives com o Marcos do Show e o Lulu ali, né, com milhões de pessoas. Ele fazendo a live com o Lula, ele chegou a falar que teve um milhão e meio de pessoas online. Mas a repórter corrigiu ele, né, que era 6 mil. E pede lá pra galera, né, comprar ingresso pra você cantar a música dos outros lá, né, inclusive, pra encher teu bolso que tem alguns processos trabalhistas que andaram, né, sendo aí finalizados contra você. E você que defende tanto a CLT, né, todo petista adora as leis trabalhistas, né, essas leis tão justas com os empregadores, né, que você sempre vai ter que pagar alguma coisa mesmo não devendo. É isso aí. Pra você também veio, né, Paulo Ricardo? Mas tá pagando pelo menos? Será? Não tem jeito de fugir, né, de dívida trabalhista. Mas tá tudo bem, Paulo Ricardo. Pelo menos uma vez, né, uma vez por ano ele tem que ir lá na Globo e cantar a Pimba Wizard, cantar a música do BBB. E eu acho que ele recebe bem, né, porque o BBB ainda é o programa que dá mais dinheiro pra Globo. Devem ter uma bela de uma graninha pra ele todo ano ali pra cantar a mesma coisa. Chegamos no meio desse vídeo, vamos falar do outro boicotado, mas antes disso eu peço pra vocês, né, dá aquele like, deixa um comentarinho pra nós. Olha o risco que a gente corre aqui todo dia nesse canal, né, a democracia relativa. Por favor, né, seja bondoso. Bate o irmão. Eu quero começar a falar aqui, mas antes eu preciso recitar aqui um trecho bíblico muito icônico que nada tem a ver com essa pessoa que eu vou falar agora. Do pó viemos e do pó voltaremos. Agora, mudando de assunto, vamos falar de Fábio Assunção. Acho que eu nunca falei de Fábio Assunção nesse canal. Eu era até meio contra com aquela meme de zoeira que faziam com ele lá e tal, porque não tinha tanta graça. Mas Fábio Assunção é mais volátil do que acetona, né, esse cara que quando aparece é porque explodiu de alguma maneira. Impressionante. Esse cara tem um talento pra vergonha alheia que eu nunca vi. É tanta vergonha alheia que dava pra ele fazer stand-up feminino. Machista! Eu tenho poucos ex-namorados, gente. É verdade, porque eu transo e não pergunto o nome? Lembrar que Fabião fez, né, o seu L fortão. E sempre tem uma galera que me pergunta, né, mas como você sabe que fulano fez o L mesmo? Tem uma galera que, eu não sei, vive em Nárnia da Greta Gerwig, né? Você fica falando isso, mas eu nunca vi nenhuma foto dele fazendo L. Então eu vou colocar esse trechinho de vídeo aqui pra vocês, só pra vocês verem ele defendendo o Lulu, né, falando da condenação do Lulu. E dizer que a gente continua aqui, torcendo pra que a justiça seja feita nesse país e que reconheçam que essa prisão é uma prisão política. E ele serviu muito bem pra Lulu, ele foi aquele propagandista muito ali ferrenho, sempre, né, pedindo ali, né, pra volta da democracia, volta de Lulu, essas coisas assim. Só que daí Lulu ganhou, no final do ano passado, né, em dezembro de 2023, a Globe acabou o seu contrato de 33 anos que ele tava na casa. Difícil você livrar de alguns vícios, principalmente aqueles de incentivo. Enfim, né, não vamos falar sobre isso. Não está mais aqui quem falou. Mas a Globe não quis nem saber e mandou ele embora, né, ele deve ter alguns contratos, algumas coisas assim, porque o futuro, né, dessa galera, não só dos globais, mas dos atores, diretores em geral, é não se vincular a nada, porque tem muitas plataformas agora, você precisa dessa liberdade, né. Antes a Globo era o que importava e quem ficava lá ficava a vida inteira, porque era sinônimo de qualidade. Agora ficar com o contrato vitalício da Globo, eu acho que é meio queimação de filme. Mas eu quero mostrar o que aconteceu aqui, né, com o nosso Fábio Assunção, que ele se meteu numa briga ali com outro ator. Vou colocar aqui a cena pra vocês. Fábio Assunção teve ali uma briga de bêbado de par com o também ator Daniel Alvim, que eu não conheço, confesso. E o motivo, segundo ambos, né, ambos, obviamente, foi por discussão de política. Você é um covarde, você é um covarde. Nossa, eu não imaginava nesse mundo que algum petista sairia na mão quando você discorda dele. Porque, se você sabe, o lema desse canal é diversidade de c*****. E o que é a diversidade pra essa galera? É você, que não é de esquerda, aceitar pautas e agendas e mimimis do cão de esquerda e se você não aceitar é porque você é um fascista. Isso é a diversidade. Não é eles aceitarem também pautas conservadoras de costumes, que a vida começa no ventre da mãe e não depois, essas coisas assim. Isso tudo é fascismo. Então você deve apanhar ou merece uma boa bala. Nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte. Um bom paredão. Onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda. Com uma boa bala. E foi engraçado que logo depois, o Fábio Assunção fez um vídeo com cara de ressaca, Jorjeta. Bota um trechinho. Nem precisa botar eles falando, mas enquanto eu falo aqui, com cara de ressaca, com esse Daniel Alvim, que acho que eles eram quase que melhores amigos ali. Mas eu quero que você coloque, Jorjeta, mais uma vez a cena ali da briga do bar. Porque tem uma cena que os dois estão muito chapados e o Fábio Assunção dá uma esquivada muito engraçada do soco e o Daniel Alvim quase cai na hora de dar o soco. Coloque em câmera lenta, Jorjeta, com um som de fundo de um filme do Zack Snyder. Pode ser 300 mesmo. Mas se foi isso mesmo, eu duvido, inclusive. Acho que esse ator aí, eu cheguei a dar uma procurada, mas não tem muita coisa, não tem muita informação sobre ele. Mas ele também deve ser da galera do Faz o L. Não sei, tá? Não sei. Deve ter sido uma briga ali, tipo o Ciro Gomes e Gregório Duvivier, sabe? Brigando pela mesma coisa, mas fingindo que é por coisas diferentes. Pensa que basta ser baixinho e comediante para virar salvador da pátria. A quem você está se referindo? O Zelensky. Mas essa é a nossa realidade, né? Dois aí, um cantor e um ator boicotado, naturalmente, porque ninguém aguenta mais proselitismo político, né? Essa galera aqui tanto fez o L. Por que não ficou quieto? Tudo bem, são pessoas públicas, você pode se manifestar, só que sempre isso vai pegar naquilo que você faz. Se você é um cantor, as pessoas param de ir, porque elas pegam pessoalmente aquele ranço da pessoa que torceu contra o Brasil, que agora está fazendo ela pagar 60 conto no azeite, tá? Que tudo subiu, todos os grãos, é arroz, é feijão, tudo está subindo, agora o dólar voltou a disparar. Não era assim, era isso que a gente estava tentando evitar, e não ali o fascismo de um ex-presidente que fez não sei o que com caderneta de vacina. Pelo amor de Deus. Aí me chamam de bochonário, de bochonarista, quando eu defendo o óbvio econômico. Pra vocês também. Não é só pra mim, não sou só eu que estou pagando mais caro. Vocês também estão. Entendeu, mano? E reflete nesses atores e cantores que ficaram lá contra a gente durante todo o período pré-ereção, que eu não posso nem falar o nome, eu tenho que falar ereção. Que bonito, né? Porque estamos numa democracia relativa agora. Olha que legal. E vocês lá torcendo por isso, obviamente serão boicotados. E com razão. Obrigado por essa maravilhosa briga de bar, Fábio Assunção. Foi muito legal, já é divertido pra gente, né? Ver. Briga de bar a gente sempre para pra ver, né? Impressionante. Que é sempre umas gritaria, um soco torto, umas quase caídas ali, sem um acertar o outro. E foi o que aconteceu ali. Depois ficaram todo mundo amiguinhos. E também queria parabenizar a cidade de Andradas, minha vizinha aqui, uma cidade muito querida, por ter feito esse boicote natural, né? Não precisou nem combinar. Não sei se ele disse que foi um boicote bochonarista de extrema direita, mas eu acho que não. dessa vez ele nem se atentou a isso porque esse negócio de boicote póstumo, né? Um boicote que acontece depois do que do fato ter acontecido, ou seja, não vender o ingresso e é assim que funciona e assim que deve funcionar a vida dos nossos queridos boicotados. Mina sempre representando, né? Virar um orgulho do Brasil em relação a esse tipo de coisa. Muito legal. Pode filmar aí, pode filmar. Antes de terminar esse vídeo, vamos falar do jogo que ficou passando ali atrás que eu esqueci. Ah. Que é o Michael Jackson Moonwalker do Megão, né? Esse game, todo mundo que teve o Megão teve esse game porque ele praticamente vinha no kit Tectoy, né? E quem teve, teve a caixinha da Tectoy, aquela caixa bem quadriculada do jogo, que é muito legal. Eu gosto até mais do Moonwalker do Mega Drive do que a versão do Arcade, que na época eu gostava mais do Arcade porque era a mais bonita a versão. Mas era um hack and slash ali, não. Esse é um game que inclusive você tem que fazer uns quebra-cabeça, achar umas meninas, uns macaquinhos lá. É, o Michael Jackson atrás de criança. Ai, meu Deus do céu. Olha o que as galera fazia também nos jogos, né? Deixava a gente muito atentado a fazer piadas. Mas recomendo o Michael Jackson Moonwalker, inclusive o filme Moonwalker é muito legal. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Não esquece de deixar aquele oizinho pra ajudar no algoritmo. Não esquece de clicar pra fazer a sua consultoria com o João ou mesmo pra se inscrever no canal dele. Compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais pra deixar aquela suvacuda fula da vida de cabelo em pé e ajudar esse canal a crescer. E claro, comente a vontade para o bem ou para o mal, pois esse canal é democrático sempre. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Pode ser? Cê tá ba... Cê tá ba... Cê tá ba... Cê tá ba... Cê tá ba...